Olá pessoal, eu sou Henrique Linhares, responsável pelo departamento comercial da Soelis, muito prazer, né? Nós somos uma empresa que pertence a classe de máquinas, bens de capital, mas a gente não fabrica o equipamento completo, que é o motor, o suporte, o painel e o tanque de nox, ou tonel. A gente fabrica o vetor de mistura, que é o elemento que vai dentro do recipiente de armazenamento, que faz a dissipação de massa, ou seja, a movimentação. A gente produz 37 modelos de vetores de mistura, para todas as cargas de sólidos, densidades, viscosidades. Para álcool em gel, a gente produz 21 modelos distintos. Eu recomendo 4 configurações para você trabalhar com todos os agentes espessantes, seja goma-guá, goma-xantana, goma-arábica, CMC, HPMC, acusol e principalmente o carbopol. Todos esses que eu mencionei, eles são higroscópicos e tixotrópicos. Então você precisa trabalhar a reologia. Então você precisa atuar profundamente na desestabilização celular para evitar que ele coagule, precipite, insufle e que você faça um ajuste fino, ou seja, que encareça o processo de produção. Quando a gente fala de álcool em gel, é um produto caro para ser produzido sob dois aspectos. Matéria-prima, nós estamos no Brasil, nossa moeda é desvalorizada, é 1 para 6, em alguns casos é 1 para 7, acredite se você quiser. Então se você for comprar qualquer agente espessante, o preço está às alturas. E principalmente o motor. A estruturante que envolve o equipamento, ele tem classificação EX, ou seja, tem que ser um motor à prova de explosão. Também é dolarizado. No Brasil tem 5 fábricas de máquinas, ou você compra uma com uma ou você compra com outra. É um polipólio. Então eu recomendo você sempre pautar o cálculo de operação unitária na hora de você produzir. Porque se você comprar um equipamento pautado simplesmente pelo torque do motor, você fala assim, ah, esse aqui tem um motor de 50 HPs, 20 HPs, 5 HPs. Muitas vezes ele é ineficiente. O que você consegue, através de uma regra de 3 muito simples, que é potência motriz, dimensional, densidade e viscosidade, equalizar a distribuição das partículas. Então aí você consegue encontrar um coeficiente entregando uma massa limpa, uniforme, livre de qualquer elemento mal disperso, com mais facilidade. Então você não precisa ter um motor superpotente para você conseguir dissipar a massa, independente da carga de sólido. Pessoal, o álcool em gel é um produto que ele é muito fácil de você homogenizar. Você encontra a desestabilização em níveis bastante elementares, mas não é porque ele é fácil que a gente não tem que se ater aos detalhes. O elemento que coaduna para a homogenização é a aleta. A gente fabrica 37 modelos de vetores, eu vou recomendar 4 para vocês, que é o Araiose, Alpine, Híbrido e o D8. São os elementos contundentes, recomendados no mundo inteiro para você homogenizar. Sobre o aspecto da automação da mistura, ou seja, ele tem um custo-benefício bom, você não precisa reconfigurar o seu equipamento na parte externa, na parte interna, trabalhar a parte mecânica, absolutamente nada. Muitas vezes é só você substituir o equipamento que você tem, a LCC, você pode até acoplar no seu eixo, é muito fácil. A gente está abordando um tema que parece que é bastante difícil, mas não é. A substituição de um vetor de mistura não envolve nada muito aprofundado. A gente não está falando de tecnologia embarcada. Nós estamos no século XXI, março, a gente está discutindo com o Elon Musk o homem chegar em Marte, colonização da Lua. A maioria dos caminhões que trabalham em mineradoras, aqueles super caminhões, são 100% autônomos, quase todos. Eu acredito que em 4 ou 5 anos a maioria dos carros de atividade comercial serão autônomos. Então quando a gente fala de parte mecânica, é muito fácil. Traduzindo um português mais simples e objetivo, é muito fácil você atualizar o seu tanto. Não há necessidade de você destacar e desencaixar grandes investimentos para você potencializar e trabalhar ali a automação da sua mistura. Muitas vezes você aumentando o tamanho do dente, colocando a hélice um pouco mais para baixo, aumentando o espaçamento entre as aletas, ou até mesmo colocando mais um vetor, mais uma hélice no mesmo eixo, você já tem um ganho extraordinário de performance. Misturar não tem segredo. Desde 1500 é feita a mesma coisa. Tudo no mundo é uma conjugação de matérias-primas. Até a água que você bebe, o leite, tem ali uma composição por trás. Ler do engano, você acha que tudo é 100% puro. Pelo contrário. Mas não é porque é fácil que a gente não tem que se ater aos detalhes. Hoje, com a automação batendo na cabeça, a gente está no Brasil. É um país onde dificulta a vida do pequeno empreendedor de todas as formas possíveis. Aqui, quando você assiste a TV, tem a maioria dos bancos falando que quer te ajudar. Liga para ele para ver se você consegue uma linha de crédito, sem você deixar o seu imóvel, sem você deixar a escritura de alguma coisa que você tem. Então é fundamental você olhar para o seu umbigo e reduzir custo. Reduzir custo, para quem é um pequeno empreendedor, é aumentar liquidez. Liquidez é a margem de lucro que você tem, é você ter um respiro. Eu não sou fabricante de máquina, não tenho pretensão de fabricar máquina. A maioria dos nossos clientes são empresas de bens de capital. Então a gente fomenta esse mercado com a nossa tecnologia. E se você pretende produzir, manda mensagem para mim, vamos conversar. Explica um pouquinho da sua história, qual é o seu sonho. Se você já tem uma empresa e pretende potencializá-la, manda mensagem para mim, vamos agendar uma live. Vai ser um prazer te ouvir. Eu tenho certeza que com a nossa tecnologia em mistura, é possível você aumentar a liquidez, trazer um fluxo de caixa, conseguir equalizar as suas contas e efetivamente ter maior participação de mercado. A indústria 4.0 está aí para você conseguir unir a escalabilidade com a personalização. São antagonismos, é um antagonismo bastante difícil que a indústria 4.0 conseguiu equalizar. Eu sou o Henrique Linhares, sou responsável pelo departamento comercial. Manda mensagem para mim e vamos conversar. Meu WhatsApp é 011-984-78-7001. Meu e-mail é henrique.com.br. Um abração, fique em paz, sempre que possível. Use máscara, faça o distanciamento social e o máximo de higienização. Um abração. Um abração. Um abraço. Obrigado.